Fala aí turma, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Galera, hoje a gente está com uns equipamentos aqui enviados do nosso amigo Eber Will, de Juiz de Fora. São alguns radios pequenos, são bastante, pelo peso da caixa. Vamos ver o que o Will arrumou com nós aqui dessa vez. Demorou bastante para chegar nesse lado, chegamos neles agora. Vamos ver. Acabei o meio da caixa. É aí, amarrado igual a carga dele. A gente fez uma amarração aqui. Para a carga não correr, é isso aí. Vamos ver. Qual é o frango que ele mandou. Rapaz, é tudo. Ele dizendo que está bem justo aqui. Vamos lá turminha. Aqui está. Vou colar, tirar. Vou tirar o plástico da embalagem. Todos eles aqui tem. Tem uma cartinha em cima. Bacana. Isso aí é muito legal, sabe por quê? Isso evita de eu ter que entrar em contato com o proprietário. Às vezes mandar mensagem por... Não estou dizendo o Will, né? Mas às vezes a gente manda mensagem para o proprietário. E demora para ter uma resposta. A gente não pode ficar esperando. É muito rádio na frente aí. Aí você joga direto para depois. E nisso você vai... Passando, né? Rádios na frente. Não fica bacana isso aí. Às vezes por falta de comunicação. Então para que isso não aconteça. O mais bacana é fazer igual a de fez aqui. Estou mostrando aqui para vocês. O primeiro que eu vi fazer isso. Que mandou aqui para mim. Foi o nosso amigo lá de Rondônia. Foi o Márcio. O Márcio mandou o rádio dele. O rádio dos irmãos... Do Seabras, né? Mandou aqui. Mandou todos eles. Mandou ali. O que era para ser feito. E isso me poupou um tempão, né? Porque... Aqui... A gente já vê o defeito que ele descreveu aqui. Né? O que está apresentando. O que a gente... Vai ter que fazer. Entendeu? E evita de eu... Né? Entra em contato com a pessoa. Porque às vezes você entra em contato com o proprietário. A gente teve uns dois aqui. Falei, ó. Teu rádio chegou a vez dele. O que que nós ia fazer? Que que... Ficou dois, três dias para responder ali. Falei, meu pai de céu. Então quando a gente abre e já faz a apresentação. Eu não sou aquele cara aqui que abre o rádio. Né? Aí... Ver o que tem. Deixa ali e depois vai fazendo. Eu gosto de pegar e ir fazendo. Você está entendendo? Para não... Como se diz, é a minha forma de trabalhar, né? Eu aprendi a trabalhar desse jeito. Então eu vou pegar aqui. E daqui... Daqui até... É até o término de serviço. Entendeu? Então eu não... Gosto de pegar o rádio. Olhar esse rádio aqui. Passaporto. Abrir outro rádio ali. Porque... Mesmo com toda a organização. A gente ainda se embanana. Né? Esse aqui não veio nada escrito. E eu e o óleo. Já faltou. Mas aqui é tranquilo. Enquanto eu vou fazendo aqueles dois, eu pergunto o que vai ser feito nesse. Entendeu? A hora que eu responder esse aqui, esse aqui fica por último. Aí gente... Aquele dia que é o prazo de eu... Azei não. Azei estou enganado. Eu mando ali e já respondo no rádio. Então eu vou fazendo aqueles dois que tem o que é para ser feito. E já pergunto o que é para fazer nesse rádio aqui. Esse rádio aqui é um... Que rádio aqui é esse aqui? Aqui a gente tem um 146 GTL. Certo? Bacana. Aqui a gente tem... O rádio do amigo Boquinha. É... Retorno com eco. Bip alongado. Trocar os botões. Esquenobes, raios. Isso aí é só se trocar a frente inteira. Entendeu? Revisão geral. Luz de LED no S-meter. E a frente está bonita, né? Mas vamos ver. Luz de LED no S-meter. Em relação à iluminação dos botões. Pede o orçamento e o valor para ele autorizar. O resto relacionado à senhora pode ser feito. Só não me engano. Esse aqui acho que é o que é para fazer um... Serviço meio doido, hein? Rádio do amigo Caburé. Aumentar a potência no máximo. Deixa eu ver o que é rádio é esse aqui. É um EX+. Esse aqui é dois transistros, né? Então... Não vai chegar muito, né? É... Vamos lá. Aumentar a potência no máximo. Retorno. Revisão geral. Filtro. Na medida que vai modulando o rádio. Vai parando de modular. Deve esquentar. Esse amigo também quer saber o valor das luzes no Knob. Olha, esse negócio de luzes no Knob... Não sou eu que faço isso aqui. Entendeu? Quem vai esse serviço é o André Tauros. E... Eu vou ver com o André Tauros. Se ele disponibiliza o kit lá. O que ele faz ali pra... Aí você tá podendo ver o que faz com esse negócio de iluminação no Knob. Gente, esse negócio de iluminação de Knob. Isso é pra acabar, hein? Eu não sei. Nem se gera ruído aquele... Né? Não sei. É tudo coisa que a gente tem que ver. Eu só sei que quanto mais você roubar corrente do rádio pra poder estar alimentando outras coisas, você perde aí. Não é que pode ganhar em... Como se diz em... Ô meu pai, fugiu da cabeça agora? Deu um rosa, quer dizer, deu um branco? Ai gente, para. Entendeu? A estética, né? Pode mudar a estética e pode ser prejudicial ou rádio. Que é que muita gente não sabe, né? Que esses... Esses... Dama da noite ali. Eu já fiz um teste meio doido. Eu precisava até fazer um teste e fazer em vídeo pra você ver. Com a frente ligada, entendeu? Além dela gerar um ruído, ela consome um pouco mais, né? Da fonte. Você desliga, né? E é... Questão de um ampere e meio por aí, né? Eu nem lembro direito com o meio ampere, não lembro não. Mas consome um pouquinho mais, né? E as trilhas do rádio ali, sei lá, acho que não somam muito resistentes pra segurar tanta... Porque, olha... Esses rádio MOSFET, eles exigem, né? Uma corrente maior. Vê? Se eu ficar procurando, né? Puxar no máximo... Então, não sei, né? Isso foi testes que eu fiz aqui, boa, né? Então, vamos lá. Vamos fazer os radinhos aí. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai mostrando aí. Ok? Ah, não, 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 não. Vamos cortar o vídeo, não. Vamos primeiro testar um a um aqui, né? Vamos ver como é que tá. Se não, depois, como se diria? Se fumo no Jotinha, né? Então... Antes de qualquer coisa, testes, testes, testes e mais testes. Vamos fazer testes lá do Xará. Vamos lá. Ponte ligada. Regulada 13.6. Vamos começar um a um aqui. Cadê? O amigo ali que... Colocou um comentário, ele disse que ele é azarado por ser ocupado para a cara. Faz o seguinte. Entra em contato comigo aí, né? Deixa eu ver o nome dele aqui que tá, tô aberto aqui. Deixa eu ver aqui o nome do colega aqui. Porque, pô, esse colega já faz tempo que ele tá querendo mandar um rádio. Vídeo musical, tá? Ele tá inscrito no canal como vídeo musical. É... Você não vai ser azarento não, meu irmão. Entra em contato comigo aí que nós vamos ver o que a gente faz por você, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu... Entra em contato no zap aí. E a gente troca uma ideia. Tá ok? Vamos a gente ajeitar essa câmera aqui, porque às vezes você... Nesse dia eu fiz um vídeo aí, você esquece muita coisa pra fazer. Ficou feio, ó. A tomadinha disso aqui tá lá fundo, afundado. Isso aqui vai precisar trocar. Ó, esse aí tá... Ligou. O ladinho ligou. O ladinho ligou! Vamos ver que tem essa rádio. Vamos lá. Vamos colocar... Vamos colocar as antenas. Vamos colocar... Primeiro não é ver se ele tem alto-falante, né? Porque eu fiz uns vídeos aí e já vou colocando um negócio mesmo. E depois o track não funcionar alto-falante. Beleza. Esquece. Nossa, chavinha solta. Esse chavinho tá todo jogando, hein? Legal que ele deu potência e sumiu, hein? Oi, oi. Tem potência. Nossa, tá no canal 97. Tem chuprute? Ah, não. Displayzinho apagando, né? Olha lá. Um dos dígitos ali, ó. Um dos segmentos. Dois dos segmentos. Mas tá aí. Não tem sintonia unificada. Bacana. Aí a hora que eu for pegando de um por um, eu vou abrindo e mostrando pra vocês. Tá aqui, tá funcionando. Tem uma recepção bem tosca, né? Quase zero de recepção. Vamos pro... 140... O rádio do Cabulé. 148 RX+. Vamos ver como se tá esse RX+. Rádio nostálgico, hein? Mini Duque. Tem recepção. Ah, ah, ah. Oi, 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 oi. Abrindo o mic. Solto o botão também. Ó, o VT aqui. Tô na sintonia. Ah, legal. Esse aqui tá com a saída queimada, ó. Alô. Tô com a banda. Oi. Oi. O radinho não tem potência. Já tô mostrando aqui pra vocês. Ó. Coloca aqui. Tá em AM ali, tá? Tá em AM. TX. Ponteiro nem subiu. Ponteiro não sobe, já sabe. Saída tá queimada. Não marcou nada ali. Saída tá queimada. Tá bom? A gente tem que ver se é saída ou se é drive também. Não tem potência. Vamos colocar assim. Não vamos condenar a saída, não. Porque... Vamos agora pro... GTL... Qual vai ser no 48 GTL? Parece que o S-Meter... Tá travado, hein? Deixa eu ver se tá... Iluminação no S-Meter. O S-Meter tá travado. Tudo que eu tô vendo. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Ó. O S-Meter tá travado. E... É isso aí. Vamos... Retorno com eco. Não sei se esse rádio tem eco ou você tem que colocar eco. Também... Aqui, ó. Já mostra aqui que também tem falha do display. De segmento do display. Olha lá. Ó. Canal 1. Fica a metade, hein? Primeira vez que eu vejo canal meio. Esse aqui tem um canal meio. Esse aqui é o 148. Não faça besteira, Jatinha. Não é que eu vou ser bobo. Recepção. Potência tem. Ponteiro tá travado mesmo, tá? 26966. Rapaz, tá mais louco que o Batman. Rádio não tem chucrute nenhum, tá? Rádio não tem chucrute nenhum. E é isso aí. Rádio não tem chucrute nenhum. Esse mito é travado. Tá bom? Vai por aí, tem... Caramba, esses rádios tudo soltos. Botão. Olha. Olha. Coisa de louco, hein? É, então é isso aí, turma. Por enquanto é só, né? A gente já diagnosticou aí que o 146 tá horrível, né? O 148 EX sem potência, né? E o 148 tem potência, tem recepção, display falhando. Tem outro rádio ali com display falhando. Agora eu não lembro qual dos dois que é ali, mas tá falhando. Entendeu? E vamos ver o que a gente arruma aí. Primeiro servicinho do rádio, de rádio, né? Do Will. Tá aí, ó. Vamos começar com o 146. Situaçãozinha bem judiada, né? Você olha aqui, o conector. Ali já tá todo desinabrado, ó. Pode ver que ele tá até esverdeado aí, né? Olha só. Porém, o rádio liga. Tá? Defeito no display. Tem TX. Alo. Alo. Pouquinha potência. Alo. Alo. É, vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Volume. Bem baixo. Ganho. Bem baixo. É a rádio que vai ser usado... Caminhão mesmo, né? 40 canaizinhos aí. Dá aquele cuidado. Eu vou dar... Deixa eu pegar aqui o suporte da câmera. Só um minuto. E esse aí vai ser o primeiro, que não é mexer. Depois tem o... GTL EX+. Ex mais nada. Tem que ter certeza que a saída dele foi pro barranco. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Olhando aqui, ó. Ele não tá acendo a luzinha verde também do RX, tá? Só. E o número cortado, ó lá. Dos dois lados, né? Ó. Ele não fecha aqui. 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 Vamos dar uma olhada. Aqui também tá bem... Bem zinabrado. Vamos ver como é que tá esse radinho por dentro. Quem vê cara, não vê coração, né? Vou ver se esse patopizinho por dentro. Ligo eu. Juiz de fora. Ligo eu. Vou de um a um, certo, Bruno? Pra gente não se perder no lance. Vou mostrar como é que ele chega, como é que ele fica. Marquinha dele não tem muito, nada de diferente da situação original. Só que esse aqui é justamente aquele 146 que é complicado mexer em qualquer coisinha dele. Até porque você não tem acesso ao painel, tá vendo? É uma placa direta, olha lá. Entendeu? Os kinóbis são todos soldados diretamente nessa placa. Então você não solta kinóbis por potenciômetro, tá? É bem complicado esse radinho aqui pra trabalhar nele. Mas nós vamos deixar esse bichinho funcionando outra vez novamente. Aqui eu já vi que foi adaptado o integrado de áudio, né? Até por falta de não achar esse integrado de áudio. Tão fácil. Já foi adaptado no TDA 2003. A qual não vai render muito volume, né? Porque não é o indicado pra esse tipo de equipamento. E é isso aí, vamos lá. Vamos trabalhar no radinho e depois nós voltamos aí. Só voltando aqui pra mostrar Que a frente dele é encaixada nessa placa toda. Que ele não tem uma armação de ferro, né? Uma mais robusta. Esses potenciômetros aqui também são plásticos. A original dele, tá? Então é... Como se diz, igual eu falei, é bem complicadinho mexer com esse tipo de rádio. Tomar todo cuidado. Até porque ele é bem sensível. É placa de fenolite, né? Tá aí, ó. Com trilhas embaixo, circuito impresso. E é isso aí. Bora trobar no bichinho, né? Converseiro não... Não vira nada. Ok, positivo, Macanudo. Boa tarde. É um corradinho antigo aqui. Cobra 146. Tô testando ele aí. Tá chegando bom então aí? Positivo. Tá chegando bom. Passa em 40. Ok, positivo. Tá joia então, Macanudo. Tô aqui pra trás. Tô aqui em onda verde aqui. Tá joia. Tá aí passando com a KM40. Tá joia então, meu irmão. Um abraço. TKS. Tchau, tchau. Tá joia igualmente. Fui. E assim ficou o rádio do Ebert Will. Passar aqui pra antena. Né? Vamos ver quanto que tá de potência aqui no canal 5. E se eu falar? Alo. Alo. Ai, show de bola, hein? Modulação é positiva? Alo. Oi. Alo. Show de bola. E é isso aí. Limpeza de painel. Kinobis. A placa também, né? Que tava bem suja. Agora tá bem limpinha aí. Já feito todo os detalhes pra tá funcionando. Agora tá acendendo a luzinha verde aqui no RX. Os canais que tava falhando, tá? Tudo funcionando certinho. Vamos até o 40. Vamos lá. E já testado também aí com o colega aí, né? Aí, ó. Nenhuma letra falhando mais. Ó. Show de bola. Partir pro próximo, né? Vamos partir pro próximo, que é o 148 EX lá. Isso aqui ainda tá dando grau nas tampas pra terminar. Mas já tá terminado. Fala aí, turma. Estamos aqui agora com outro rádio. Mandado pelo Will. Rádio do amigo Caburé. Aumentar a potência no máximo. Retorno. Revisão geral. Filtro. Na medida que vai modulando, o rádio vai parando de modular. Deve esquentar. Esse amigo também quer saber o valor das luzes do Knob. Olha. A questão das luzes do Knob, é um outro cidadão que faz. Né? Eu entrei em contato com ele e já faz um... Ah, desde aquela vez, Will. Entrei em contato. Falou que ia fazer. Aí, essa semana, entrei em contato de novo. Ele falou que tinha esquecido que ia fazer. E que me respondia segunda-feira. Pois é. Duas semanas se passaram, o cara não respondeu. Então, o que que acontece? É... O serviço do cara. O cara não quer, como se diz, mostrar a técnica dele. Nem vender. O medo de cópia, alguma coisa. Então, eu vou ficar devendo esse negócio da... Esse negócio de Knob acendendo aí, tá? Vamos colocar o radinho aqui. Aumentar a potência. O botão tá jogando. Oi, 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 oi. Nem em blanda, nem em AM. Acho que eu já tinha falado, né? Oi, oi, oi. Não tem potência nenhuma. Tá aí, ó. Olha, ó. Põe a AM. O oi, oi, nem sobe, ó. Vamos ver. De maneira alguma. Não tem nem como falar que... Tá ali, ó. O vatinto, né? Passando pro vatinto ali, ó. Negativo de potência. Tá? Vou falar assim, ah, mas ele tá... Tava funcionando e coisa e tal. Bom, o rádio nem foi aberto aqui, tanto é que tá até o adesivo colado aqui em cima do parafuso, né? Vou ter que tirar ele. Então, mostrando aqui, preste atenção no vatímetro, né? Só pra vocês verem. Só tô tirando um e colocando o outro, que foi o que eu revisei agora em após. Só tá mostrando pra vocês, tá? Que o rádio não tem potência. Ó, tá aí, ó. Ligando o outro radinho. Beleza? Apertei o PTT, preste atenção. Tá lá a potência, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui pra vocês verem. Ó lá. Apertei o PTT. Tá lá a potência, ó lá. 5 vatinhos e meio. Tá? Só tirei o rádio, ó. Tirei um. E... Vou colocar esse aqui aqui. Vambora colocar o outro. Ligou, tudo de boa. Recepção, tem. Tá? Vou colocar o PTT. E... TX, nada, nada. Zero de potência. Não tem potência o rádio. Vamos ver. Vou abrir ele aqui. Vamos ver como é que tá a situação. Aí o adesivo do paléia. Vamos lá. Vem do outro lado também. Lendário, 148 EX+. O rádio já esquenta com a potência abaixo. Você imagina colocando o MOSFET e aumentando o URT. Pô, não dá pra gente entender uma tacacabeça, mas até então a gente dança a moda que o cliente pede. Entendeu? É um rádio que não tem dissipador. Tá? E aumentar demais pode ser bem pro judiciar o equipamento. Mas... A gente aumenta até o limite. Tá? Não pode aumentar o máximo, não. Né? Esse aqui é um rádio que não chega... Ele trabalha só com dois transistores, não com três. Entendeu? Ele não chega muita potência. Entendeu? O suficiente pra tá fazendo aqui a peca a galera aí, coisa e tal. Rádio até bonito de placa. Parece ser um rádio já híbrido. O que que é um rádio híbrido? É um rádio que tem... Ah, meu pai do céu. Tem um transistor bipolar e um transistor MOSFET. Vamos ver se é isso mesmo. Ou você coloca dois MOSFETs, ou só fica aí com um bipolar e um MOSFET. Entendeu? Tem mais uns negocinho que eu vou estar mostrando aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ah, vou ter que quebrar. Essa aqui já tá queimada a saída mesmo. Tem que quebrar esse lacrezinho aqui, ó. Que é um... Um diodinho. Tá mostrando ele aqui. Vai ser melhor pra mim. Tá mostrando pra vocês. Aí, de fato, eu nem sei como que o cara tava conseguindo falar com... Com... Transistor falso daquele ali. Aí, vem a pergunta. Ah, ele tava falando, vai falar... Né, Will? O colega tava falando aí, vai esquentando e o rádio some... Some a potência, né? O porquê... Tá mostrando aqui agora. Vixe, Maria. E aí, tá com o transistor daquele cobre antigo. Pera aí. Pra começo de conversa. Um modulador. Tá? Modulador não é adequado. Tá ok? Chegando ali, ó. O transistor ali não é um Mitsubishi 2166. É um 1306. Tá bom? E ali... Um IRF 520. Mas a bobina LPF permaneceu a mesma. O trimpote ali permaneceu sem ohms. Resumindo. Cagada. Aí o rádio não funciona que presta nem a pau, né? Bom, vamos refazer isso tudo, ó. Os capacitores aqui, ó. Entendeu? Ah, meu pai. Vamos ver o que a gente arruma nesse rádio aqui. Eu... Eu vou tá mostrando uma coisa aqui. Mas não é pra causar briga, não. Pelo amor de Deus, hein, gente. Olha só. Modulador não dá certo, tá? Esse modulador é um 156 meses. Modulador... Né? No máximo, que poderia ser aqui um tipo 42, tipo 36. Tá? Não dá certo. Olha só os erros, tá? Colocou apenas o capacitor de... É 1,5 nano, né? O 1500 PF Miller, tá? Esse trimpote aqui, ele teria que ser de 100K, não, 100 ohms. Esse capacitor sai fora. Esse capacitor aqui, ó. 151, muda. Esse aqui tem que trocar. Esse de... Deixa eu ver, de... 471, isso aqui troca. Aqui entra... 1,103, tá? Esse resistor... E esse resistor... Ó, tô com o plástico encolado aqui. Ó lá. Vamos lá. Vou mostrar de novo. Esse resistor é 47K. Esse aqui, 1K. Tá bom? Como a gente vai modificar agora tudo aqui, isso aqui tudo vai sair. Tá? Porque senão vai virar a mesma... Pra fernalha de antes. Mas tá tudo errado. Né? Essa conversão. A única coisa que ele colocou aqui foi o... O transistor e o capacitor de 1500 PF. Continuou errando com o trimpote, capacitores, resistores e LPF. Tá? E modulador. Ah, esquentou, tá? Esquentou até estourar. Olha aqui o motivo. Tá? Fora isso, ficou... É uns peteados ali já de curto que deram. Tá bom? O rádio ficou híbrido. Bipolar MOSFET. Bipolar MOSFET. Ou é MOSFET ou é bipolares. Tá? Então aqui eu tirei pra mostrar pra vocês. Mas ainda não tirei ele do local. Tá? Vocês podem ver aí. Solda ainda continua do jeito que chegou. É, meu pai. O que é isso aqui que fizeram? Fizeram um jumper aqui pra alimentar SSB. Mas com esse modulador não dá certo. Tá bom? Temos aqui um filtro atenuando. Temos dois diodos pra fazer o TX. Tá bom? O que mais? Temos chucrute pra mais canais positivos. Não, pra mais canais negativos. Ah, esse aqui nem vou mexer. Vamos deixar assim. Às vezes ele desce muito lá embaixo. 224 negativo. Então tem que deixar desse jeito. E é isso aí, turma. É a serviçada que a gente vê. A propagação não tá ajudando aí. Tô testando um rádio aqui. É placa luminosa, se eu não me engano, né? Tá aí. Boa tarde. Um abraço. É Jota Noves aqui. Segunda região. A cidade vai ser no Onda Verde. Testando um rádio por aqui. Tá ok, Tutuá? Tô testando um rádio por aqui. Tô testando um rádio por aqui. Tô testando um rádio por aqui. Ok, puxa. É, a propagação caiu mesmo. Até o sinal caiu aqui pra mim, tá bom? Jota Noves. É, Jota Noves. A cidade vai ser no Onda Verde. Ok, pá? É, Jota Noves. Tá chegando, tem uma propagação pra baixo, viu? Não deu um pão em pedido, né? Jota Noves. Jota Noves, Jota Noves. Jota Noves, quando eu vou caminhar de frente. O nosso que faz volta aí, Jota. A gente joga aqui atrás. Saca novidosa. Eu ia, eu ia, eu vou. Saca novidosa. Marca a música falando com você. O Jota Noves, lá de Onda Verde. Sampaio. O Sinti. Sia. É o Jota Noves. É o que você tá falando, né? Ô Sinti, é eu mesmo. Testando um rádio aqui. O rádio vai sendo aí do Caburé, tá? Fazendo um teste no rádio Caburé. Cobra 148 EX Ó, capa Ok, pô Estilo Tô aqui no final da fila, ó, capa Ó o seguinte turma, a propagação não tá aberta ainda Agora é meio dia e 42 minutos, tá? Esse aqui é o rádio do Caburé Pode ver aqui, ó, tem hora que ele chega bem, tem hora que some Tá vendo? Seu apagação não tá ajudando bastante, né? Não tá ajudando bem, tá bom? Mas eu vou finalizar por aqui, tá? E é... Tá, eu vou finalizar por aqui, já tá mostrando pra vocês, né? O rádio do Caburé Caburé Enviado ali pelo Will, tá? Tá mostrando aqui pra vocês Vamos ver se eu consigo aqui Ajeitar a câmera Tá aí, ó Passa aqui tudo bonitinho E vamos testar Ai, deu o microfone aí aqui Oi, aí, ó Oi Alô Tá ok? 40 batinhos Deixa eu te mostrar pra vocês agora como é que ficou Tá? Ele pediu pra fazer o retorno, tá bom? Oi, oi O retorno é aqui, ó Oi, 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 oi O rádio também foi feito A iluminação Alinhamento do rádio Vocês podem ver que eu tô em meio de um certinho Tava falando com a turma ali É... A limpeza De painel Kinops Iluminação Alinhamento Retorno Agora eu vou pegar o celular Não, não Tô mostrando pra vocês, tá? Transistores Mosfet Tá? Modificação Toda Na placa Modulador Que era o que esquentava E fazia sumir Foi substituído Tá ok? Os fios aí Devidamente presos E é isso aí O ratinho Ficou Top dos bacana O 148X Dando um pico de 40 watts aí Com Com o modo É... Com os mosfets Né? Ali a gente aplicamos Zero bias Tá bom? Zero bias Assim, né? Zero ajuste de bias Então o cara que gosta De ficar futricano Ali já não vai ter mais Esse acesso E o bacana Do zero bias É porque ele é feito Através de resistores, né? E o resistor Não vai ter aquela Descompensação Que tem o trimporte Tá bom? Rádio do caburejo A gente vai estar mostrando aqui Tudo que foi retirado, tá? Isso aqui volta tudo pra ele Juntamente com o papel que veio A bobina LPF Essa aqui é a bobina Que eu falei Que quando você faz A modificação pra mosfet Você tem que trocar ela Os resistores Que estavam ali Capacitores, ó É... Esse aqui é o que tava sendo usado De modulador Dá uma olhada Deixa eu ver se eu consigo Focar Vou colocar aqui Através da luz Que ela começa a refletir Olha só Acho que não vai dar Porque o papel branco Dá pra ver sim Com 1566 Tá bom? Ah, meu pai É cada gambiarra que a gente vê Os trimpotes foram retirados Então tá aí Rádio do caburejo Pronto Certinho Agora vamos passar pro próximo Ali que é o cobra 148 Olha como esse rádio Ficou bonitinho Tá? Bem feitinho Aqui ele já tem o chucrute Permaneceu o chucrute dele Eu acredito que ele fala Mais em negativo Que o rádio tem bem mais negativo Então é isso aí, turma Rádio do caburejo Aí tá Feito Corretinho Agora se ele quer falar No canal AM As chaves todas pra cima Né? Essa aqui é pra baixo Que essa aqui tá sendo usada Como mais 10 Todas pra cima Letra C Daqui pra baixo É só negativo Valeu? E é isso aí Rádio ficou bacaninha Ajustado Conforme ele pediu Com Com Retorno Iluminação E alinhamento completo E a saída trocada Né? Que a saída agora Tá 100% ali MOSFET Um abraço Vamos passar pro próximo Rádio Que é o cobra 148 Fala aí, turma Voltando aqui Agora nós voltamos Com O rádio Do Boquinha Tá? Liviado pelo Will Aqui é fazer retorno Retorno com eco Acredito que seja Se instalar uma placa de eco Fazer o retorno Tá? Bip alongado Troca dos botões Que nós Esses botões aqui Não troquem Isso aqui só troca Com a frente inteira Aí tem que comprar Uma frente inteira Né? E trocar os botões Né? Que no momento Também eu vou ficar devendo Eu não tenho Essa frente aqui Agora no momento Tá? Fazer a revisão geral E a luz do S-meter Em relação a iluminação Dos botões Ele pede um orçamento Valor Pede pra ele autorizar O resto relacionado Acima Do que pode ser feito Bom, vamos lá turma É... Vamos lá também O Will, né? É... Os botões aqui É... Aquela iluminosidade Acho que o André Tauros Que faz Que ilumina aqui Os botões Aquilo é uma técnica Que só ele que faz, né? Até tinha entrado Em contato com ele Diz que ia fornecer Mas de repente Lá, sei lá Ele deve estar muito ocupado Ele disse que ia fazer Depois tinha esquecido Entrei em contato com ele Esse dia Também já deve ter esquecido De novo Acredito que ele está Muito ocupado Então Já nessa parte Eu já Vou pular ela fora Vou descartar Entendeu? Se ele tiver interesse Em fazer Vai ter que mandar Um rádio lá pro André Tá bom? Que é a técnica dele Né? O serviço dele Então Acho que ele Tá prezando É preservando Um pouco ali Em segredo Ali A técnica Né? Mas Sem problema Vamos passar Pra Pra outra coisa Né? Os Kinobs Só se trocar A frente inteira Nessa frente Tá até bonitinho Isso aqui A gente vai dar um grau Ele fica bem limpinho Também Fica bacana E aqui A gente vai colocar O eco Né? O beep alongado E a troca de botões A troca de botões Eu já falei O S-Meter A gente vai ver aqui Que o S-Meter Tá travado Olha lá Tá travadão Ele não mexe Tá vendo? Então a gente vai ver Se ele tá travado O que dá pra fazer? Tá? Em relação ao funcionamento Vamos ver aqui agora Vamos ligar Vamos ver como é que funciona Display aqui Tá todo apagado Olha lá Eu acho que eu mostrei isso No começo do vídeo Todo danificado Pode ser mal contato Pode ser O display Se for display A gente tem esse Com o mal contato A gente resolve também Isso não é um problema Ok? Então o rádio Não tem recepção Porque tem que colocar O PTT Certo? A partir de quando Fazer o retorno E colocar Ele já recebe Sem o PTT Certo? TX o rádio tem Potência O rádio tem É Frequência O rádio tá dando Tá? Alô 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 Pouca potência De banda Deixa eu estar mostrando Ali pra vocês Tá? Quero que vocês Acompanhem aí Eu tô em SSB Ai meu Deus Você abate A cadeira Na cama Aqui 10 watts De banda 5 watts Alô 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 E O S-meter Do rádio Né? Alô Alô Permanece No mesmo lugar Passando Pra banda Travado Né? Agora Vamos Caramba Tem um jogo Nessa merda Desse suporte Aqui Que eu vou te falar Pra você Ó Tá vendo Isso Aqui é jogo vamos agora abrir o rádio para quem está estressado, toma tudo quanto é coisa e já estressa a gente, sabia? vocês me perdoem aí pega aqui a chave vamos ver como está esse rádio interno dele os 10 mil jameu já acabou, faz algum tempo a gente comprou uns aí, mas nada de chegar a eles ainda é só motivo de tristeza como se diz, acho que mais umas duas abridas aí, já não aguenta mais porque está todo desbocado, todo lascado agora vamos ver o que vai ter aqui dentro para me surpreender vai ter coisa boa ou você vai ter gambiarras ah, eu não acredito que chegou a gente uma hora dessa aqui não sei se vocês escutaram a buzinar aí deixa eu só dar uma olhada aí, só um minuto aí voltando aqui, foi o Mercado Livre que chegou com uma encomenda que eu pedi vamos lá não sei onde eu estava aqui já não sei se é isso aí já acabou os pratos vou pegar o celular estou mostrando para vocês os fios aqui não estão presos, mas estão passados certinho alguma parte também está solta tem potezinho ali dá para ver ali que está todo aberto lá no cantinho, aquele trenzinho cromado todo esbugalhado, todo abertão para dar mais potência quando você abre ele todo, aquele jeito dá modulação negativa eu não sei se vocês sabem disso a placa vai passar por uma limpeza, está suja todas elas, a frente, tudo e é isso aí turma, não tem muita coisa não vamos colocar o retorno aqui o eco o bip né e vamos que vamos o bip aqui tem que colocar o eco aqui tem que colocar baixar o a placa tem que colocar o potenciômetro porque foi o que ele colocou aqui olha só retorno com o eco e bip alongado troca de botões e a revisão geral nessa nessa de bip alongado aqui eu já vou colocar a plaquinha de bip porque fica o mesmo preço ali ele tem várias opções de bip pode ser mais alto, mais baixo então vamos que vamos turma, vamos fazer o serviço aqui ok, foi Silvio meu Joel boa tarde, um abraço aí a J. Alves aqui por Onda Verde estou testando um radinho aqui cobra 148 ó capa tá aí meu irmão, bacana chegando bem também, tá bom áudio um pouquinho abafado mas tá tudo nos conforme aí, ó capa positivo o senhor está limpinho, limpinho não está xingando nem nada limpinho mesmo igual sozinho da tarde ok ok tá jóia tá jóia então um abraço aí fica com Deus tchau, tchau deu uma queda de energia aqui rapidinho vocês viram aí acho que não deu nem pra vocês notarem mas deu uma queda de energia chakra é problema tá não está mostrando como é que ficou o rádio dele já está passando pra cá tirando aqui do canal tá esse aqui é o último rádio que o Will mandou né desses que ele mandou potência alô coisa linda cobra 148 alô show de bola é nesse rádio foi pedido pra colocar a câmera de eco tá não está mostrando aí alô então foi adicionado esse botão aqui no lugar do do Dinamark tá aqui nossa esse PT meu também tá uma graça deixa eu apertar ele aqui pra não ficar dando problema aí tá bom então foi foi pedido pra colocar o retorno tá LED o S-Meter também estava travado foi trocado já vou estar mostrando tá então vamos lá retorno alô alô oi oi eco oi 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 tubarão tubarão tchau 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 tubarão 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 oi 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 tubarão 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 O bip é um bip curto né, lógico que ele pediu um bip alongado, então vai põe esse aqui ó. E tem 150 bip aí pra ele brincar aí, tá? Tá nessa chave. Essas duas chaves ganham o chucrute, o rádio tem 108 positivo e 15 negativo. Tá ok? Vou tá mostrando aqui pra vocês. Vamos passar aqui pro negativo primeiro né, dígito 15 com RAI e DIN abaixado. RAI e DIN, canal 15, eu tenho aqui a frequência de 26815, vamos ver se confere. Vamos dar um TX, 26815. Bacana. Agora o canal 108, 108 eu tenho que ter aqui no 108. Vamos colocar aqui no 108, eu tenho que tá com o LOW e o DIN. LOW e DIN, dígito 14. Eu tenho que ter aqui 28085, vamos ver se confere. 28085, tá aí ó. 108 positivo, 15 negativo, usando somente duas chaves pra chucrute né, que é essas duas. Essa aqui é do bip, tá? Essa aqui é filtro. Então, tá de alinhadinho, tá? Frequência, tabela. Retorno né, ó. Oi, oi. Não quer retorno? Só desligar aqui ó. Oi, oi. Tô sem retorno. Quero retorno. Oi, 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 oi. Oi. Quero eco. Oi. Alô. 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 O bacana é que essa aqui é a turbo x4. Essa aqui tem eco pra caramba, tá? Então, vamos lá mostrar o que foi feito aqui. Primeiramente, vamos pegar aqui a seletora dele, igual eu mostrei pra vocês né. que foi substituída, porque tava falhando o número. S-meter travado. E o potenciômetro que foi retirado daqui do Dynamaic. Foi adicionado, como tá mostrando aqui, a placa. Como de plastic né, bem limpa, certinha, tá bom? Placa de eco, placa de bip. Foi adicionado um potenciômetro, tá? Que é aquele que eu tirei. Potenciômetro 50K duplo. Duas quinobs. Eco, bip. S-meter. Seletora. E o alinhamento total. E é isso aí que vocês vêem aí pessoal. Ficou pronto o meu serviço. Os três rádios do Will. Espero que eles gostem né. Infelizmente não deu pra nós colocar aquela iluminação aqui nos botões. Porque não sou eu que fabrico. E o fabricante também deixou a desejar ali né. Ficou, falou que ia mandar, mandar, mandar e não mandou. E agora é só nós colocar as tampas de todos eles. Limpar todas elas. Dar um tapa ali. Tirar o máximo de sujeira ali. Deixar elas bem pretinhas né. E mandar pros proprietários aí. Ok turma. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.